Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como resolver esse puzzle aqui pra achar um meio de sair da sala. Então basicamente vocês vão ter que vir aqui em cima primeiro, depois vocês tem que ser rápido, vem aqui nesse interruptor, logo a seguir você vem nesse outro interruptor e a seguir galera, vocês vão aqui pra cima. Essa é a sequência que vocês precisam fazer pra ele abrir aquela porta ali. A partir daqui a porta vai abrir e a gente vai sair. Buenas, é só sair daqui que tá tranquilo. Vai abrir outra porta também, etc. Então é isso galera, eu vou nessa, quero agradecer a vocês por terem assistido, quero pedir likes e comentários. Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, falou, eu vou nessa e fui!